Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais um vídeo aqui para o nosso canal JM Design Gráfico. Bom, o vídeo de hoje não será uma aula nem um tutorial. Eu quero apenas mostrar algo engraçado que aconteceu aqui comigo. Fui abrir o meu e-mail, pessoal, e de repente eu recebi essa mensagem nada agradável, dizendo assim, uma reivindicação de direitos autorais foi criada para o conteúdo CorelDRAW, como vetorizar sua foto do CorelDRAW parte 1. Então a mensagem do YouTube é SQLARJM Design Gráfico. Um proprietário de direitos autorais que usa Content ID reivindicou algum material em seu vídeo. Ainda o YouTube reforçou aqui dizendo, isso é apenas um aviso, você não se preocupe, você não está com problemas e a situação de sua conta não é afetada por isso. Há um anúncio em seu vídeo com a receita direcionada para o proprietário dos direitos autorais, ou ele recebe estatísticas sobre as visualizações de seu vídeo. Título do vídeo, CorelDRAW, como vetorizar sua foto no Corel parte 1. Conteúdo protegido por direitos autorais. Bega a versão, reivindicação, tem um nome aqui das empresas que reivindicou. Qual que é o problema aqui nesses direitos autorais do aqui? Apesar do YouTube me dar uma mensagem dizendo que meu canal, minha conta não será afetada, eu não receberei uma punição. Entre aspas. Entre aspas. Por que entre aspas? Porque a receita, toda receita que for gerada com esse meu vídeo será redirecionada para esse reclamante que alega ser detentor dos direitos autorais do trecho desta música, aquele específico aqui, que segundo eles, essa música está lá em meu vídeo. Tá bom? Então, eu fiz um trabalho, eu construí um vídeo que me deu muito trabalho para fazer, que levou um tempo para ganhar visualizações e seguidores, e trouxe até seguidores para o canal JM Design Gráfico. E, de repente, esse meu trabalho que eu feito aqui, os frutos desse trabalho, será redirecionado para essa empresa, que alega ter os direitos autorais de uma música sobre o meu vídeo. Tudo bem? Mas qual que é o maior problema sobre isso? O maior problema está aqui. Eles pedem aqui para eu entrar aqui. Eu vou entrar aqui e exibir detalhes, tá? E vamos ver. Aqui está o reclamante, que reclama. Ele diz aqui que essa pessoa aqui é uma dupla de cantores, né? E diz o nome da música. E diz que essa música está aqui no trecho de 13 minutos e 58 a 14, 29. E aqui tem o reclamante. Então, eu vou aqui reproduzir. Aqui está a opção, o link para eu reproduzir esse trecho. Neste vídeo, eu não coloquei música, tá? Ó. Ouça para vocês verem. E o resto é silêncio. Porque, nesse momento, eu acelerei o vídeo. Quando eu acelero o vídeo, eu corto o áudio do beat. Deixo o vídeo sem áudio para poder acelerar. Entendeu? E depois, ó. Quando terminar essa parte aqui, que é a parte que não está acelerada, vai entrar minha voz e meu microfone de chiano. Fizemos agora a parte de cima dos cílios. Então, agora nós vamos fazer aqui a parte de baixo, tá? Lembrando que eu só vou fazer esse olho aqui. O processo para fazer o olho é o mesmo. Aí, então, você... Como que uma empresa vai cobrar, vai disputar direitos autorais sobre um conteúdo que não tem música? Ele está exigindo direitos autorais de uma música, só que a música não existe no vídeo, porque o vídeo não tem música. O vídeo não tem fundo musical. Tudo bem. Aí, agora o YouTube, ele dá a oportunidade para você... Aí, o YouTube diz assim, se você concorda com essas condições, não precisa realizar nenhuma ação, tá? Não precisa realizar nenhuma ação, mas só que o conteúdo da música irá para o reclamante, a receita gerada, tá? Aí, ele fala assim, se eu não concordar, é só clicar aqui e remover o áudio. Mas, se eu for clicar em remover o áudio, eu vou remover o áudio do vídeo todo. Vai sair a minha voz do vídeo. O vídeo vai ficar mudo. Então, o vídeo vai se tornar inútil. Nesse momento, eu não posso fazer isso. Por que eu não posso? Vou levar vocês aqui para o analístico do Google. E vamos ver aqui sobre... Aqui no analístico. Estou aqui em visão geral. E aqui estou no analístico do Google. Meu vídeo aqui sobre os maiores vídeos. Está aqui em primeiro lugar na lista. É esse vídeo aqui, ó. Tá? É o primeiro vídeo. É o maior vídeo do meu canal. Ok? É o maior gerador de receita do meu canal. Enquanto o vídeo que está em segundo lugar, esse aqui do Superman, vetorização do Superman, está gerando 8 dólares e 66 nesse momento, esse vídeo que foram reclamados, que a receita vai ser direcionada para uma pessoa que não tem direito autoral sobre o meu vídeo, tá? Esse vídeo está gerando 17,43 dólares, tá? Isso nesse período aqui, tá? Nesse período aqui. Porque se for somar a receita de um ano aqui, sobre 17,43 de um ano, você vai ter muito prejuízo em cima desse vídeo, tá bom? Então, eu não acho justo, eu não acho justo que alguém venha querer reivindicar direitos autorais sobre um conteúdo que não existe e ainda por cima sobre o meu vídeo de maior destaque no YouTube, sobre o meu vídeo que gera maior receita no YouTube para mim. Isso eu não posso aceitar. Apesar de o YouTube ter aqui uma opção onde eu posso enviar uma disputa, eu enviei uma disputa para o YouTube, tá? Mas essa empresa tem um prazo de 30 dias para responder, enviei já há alguns dias. A empresa ainda não me retornou, tá? Para dizer, para reconhecer o erro e retirar a disputa. Há um risco muito grande sobre enviar essa disputa, porque aqui eu só posso enviar uma disputa se eu tiver certeza absoluta que o conteúdo é meu, eu tenho essa certeza e enviei essa disputa. Só que nos termos de enviar disputa, caso essa empresa lá ganhe essa disputa, o meu canal corre o risco de ser banido, a minha conta é excluída por causa da disputa enviada, tá? E qual que é o problema com isso? O problema é o seguinte, que ao entrar para enviar essa disputa aqui, eu li os termos e lá diz o seguinte, o YouTube não intermedia a disputa, então essa disputa vai ficar por conta e risco da empresa que enviou. Então se ela reconhecer que está errada, eu ganho a disputa e será tirada. Se ela não reconhecer, eu fico com prejuízo e ainda terei a minha conta no YouTube cancelada. E todo o trabalho de quatro anos que eu fiz, cancelada, por causa de alguém que cometeu um erro de um sistema, eu não sei se foi um erro ou se foi maliciosamente, sobre um vídeo meu, honestamente, que não tinha uma música, pedindo direitos autorais que não existem. Então por isso eu quis fazer esse vídeo. Eu espero que nesse prazo de 30 dias, essa empresa venha reconhecer o erro, tá? E venha retirar essa disputa para que não haja problemas maiores, além do financeiro, que o financeiro já está acontecendo, mas que não haja problemas maiores em nosso canal do YouTube, tá bom? Então fica aí esse vídeo somente para isso. Mas eu não sei, eu não sei por que essa empresa pediu direitos autorais de um vídeo que não tem música. E aqui, veja só, vou posicionar aqui a mensagem aqui. Continuaremos a gerar receita com o seu vídeo durante o processo de disputa. Os ganhos serão pagos a você se o reclamante retirar a reivindicação de direitos autorais. Se o reclamante retirar, se ele não retirar, né, a receita continua sendo para ele. E aí, Jesusmar, mas o prejuízo é grande? Se esse vídeo for removido, o prejuízo será grande? Sim, o prejuízo será grande, tá? O prejuízo será grande se esse vídeo for removido, tá? Por quê? Eu vou mostrar para vocês aqui. Estou aqui na página do Google Adsense, onde eu recebo meu pagamento, meu ganho do YouTube. Está aqui, ó, 31 de março de 2018, eu recebi 505 dólares, tá? 505 dólares. 30 de junho, 428 dólares, tá? Com a receita desse vídeo. Com a receita desse vídeo, tá? Somada aos demais vídeos. Agora, veja o que está acontecendo agora no mês atual. No mês atual, no mês atual aqui agora, em que os ganhos desse vídeo estão retidos para análise, veja aqui a receita. 259 dólares, tá? E esse período é um período... É... É um período de 28 dias, ok? Quase 30 dias. Então, o prejuízo é grande, tá, pessoal? O prejuízo é grande. E a gente corre o risco, se a empresa lá não admitir... Se essa empresa não admitir que está errada, a gente corre o risco de perder o nosso vídeo ou até mesmo o canal e receber um strike do YouTube, tá bom? É... O negócio é mais sério do que a gente... Do que a gente pensa, tá bom? Muito mais sério. E olha só o que diz aqui ao enviar uma disputa. As disputas se aplicam apenas a caso em que você tenha todos os direitos necessários sobre o conteúdo do seu vídeo. O uso mal-intencional ou abusivo do processo de disputa pode resultar em penalização contra seu vídeo ou seu canal. Bom, aqui nesse trecho, já está escrito que o uso mal-intencionado da disputa pode resultar em penalização contra o vídeo ou contra o canal. Porém, quando eu fui enviar a minha disputa, que agora eu não estou conseguindo achar o trecho, mas quando eu fui enviar a minha disputa, lá eu tinha que assinar que todo o conteúdo do vídeo era meu, que eu tinha direito a todos os conteúdos, tá? E estava dizendo assim, tem certeza que você deseja enviar essa disputa? Aí estava falando assim, caso fique provado que o seu uso sobre disputa que foi mal-intencionado, a sua conta poderá ser cancelada. Estava escrito lá nos termos que eu assinei. Aqui não aparece isso, mas lá apareceu. A sua conta poderá ser cancelada. Mas até aí tudo bem. Se a pessoa usou de mal-intenção, é justo que a conta dele seja cancelada. Mas qual que é o problema? O problema é que o YouTube não intervém nessa disputa. A disputa fica por conta da pessoa que fez a reivindicação. Ou seja, se a pessoa resolver não retirar a reivindicação e ela decidir que o seu uso sobre essa disputa foi mal-intencional, sua conta pode ser cancelada. É a pessoa que enviou a disputa que vai decidir, não o YouTube. Então, a gente corre muito risco de ficar submetido à vontade da pessoa que enviou a disputa. Que enviou a reclamação por direitos autorais. E aqui está aqui. Como enviar uma disputa? Aqui está aqui. O que acontece depois do envio da disputa? E aqui, olha só. Aí ele tem isso, a pessoa lá. O que acontece após... Veja seguir algumas medidas que o proprietário dos direitos autorais pode tomar após a disputa. O proprietário dos direitos autorais é a pessoa que alega ter propriedade de direitos autorais sobre material. Ele pode cancelar a reivindicação, caso ele reconheça e cometer um erro, ele cancela. Caso ele não reconheça, ele vem aqui e pode manter a reivindicação. Ele mantém a reivindicação. E se eu insistir que o conteúdo é meu, ele pode pedir para remover o meu vídeo. Remover o seu vídeo do YouTube. E ao pedir isso, ele pode enviar uma solicitação de remoção por direitos autorais para retirar seu vídeo do YouTube. Isso significa que você receberá um aviso de direitos autorais. Isso, o aviso de direitos autorais implica em você tomar um strike por direitos autorais. O que implica aí em você perder benefícios que o YouTube tem, que você conquistou ao longo do tempo no YouTube. E por fim, a perca da sua conta ou cancelamento do seu canal do YouTube. Ou seja, você será banido do YouTube, seu canal. Caso essa pessoa lá, ela decida que você violou realmente os direitos dela e o YouTube não faz nada para te defender. A pessoa lá que enviou é que vai decidir por você. Isso eu posso dizer porque estava escrito e eu também mandei um e-mail para o suporte do YouTube. E eles me mandaram essa resposta que o YouTube não intervém. Então, após eu mandar lá o suporte para o YouTube, mandando as provas, que eu mandei as provas que o meu vídeo não tinha música reclamada. Mandei a prova, mandei o link do vídeo certinho para provar que o meu vídeo não tem música. A resposta do YouTube foi essa aqui. Ele leu e falou assim, Lembre-se que o YouTube é uma plataforma que não determina a propriedade dos direitos autorais e não pode mediar esse tipo de disputa. Por tal motivo, deverá aguardar a decisão. Lamentamos não poder dar notícias melhores a você. Então, o YouTube não media. Vai ficar por conta lá. Eu vou ter que esperar a decisão de quem enviou. Essa pessoa lá é quem vai decidir. Então, vamos ficar no aguardo. Vamos torcer. Torça junto comigo aí para que essa pessoa... Porque agora eu já enviei disputa. Eu poderia ter removido o vídeo, mas eu enviei disputa. E se essa pessoa decidir que ele tem direito, ele vai decidir lá. Se ele decidir, nós poderíamos perder o nosso vídeo e até mesmo o nosso canal do YouTube com todos os cursos, com todos os projetos que nós temos aqui. Mas vamos torcer para que a pessoa lá remova essa contestação de direitos autorais, né? Essa reivindicação de direitos autorais. Então, é isso aí. Eu agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado até aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.